A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bode de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real, isso é tudo ficção Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeozão apesar aí pra vocês, certo meus parceiros? Já vai adicionar aqui no vídeo, inscrever no canal e não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações, demorou rapaziada? Meus parceiros, ainda estamos com a mata do vídeo anterior, certo rapaziada? Forradaça rapaziada, é a maior mata, uma das maiores matas já feitas no GTRP rapaziada Foi atrás do rato? Foi, os polícia Eu consegui, o parceiro que estava com o GT, eu ainda consegui mandar os polícia pra outro, falei que estava tendo um assalto, aí os polícia foi embora Mas eu nem vi Nossa, mano, mas tá suave, vambora Só a macha, certo rapaziada? Meus parceiros, temos um animal quadrilha Mano, é uma das maiores matas já feitas, parceiro, entendeu? Uma das maiores, mano Esse pai é a segunda maior, pelo que eu vi ali Tem? Ah não, não tá abrindo aquela moto não, não tá abrindo não, já tentou Não O parceiro já tentou abriando Hum, o plotinho tem Para, 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 para Olho de D não falha, olho de D não falha, eu só falo isso Ou falha, será que falha, rapaziada? Ou falha ou não falha? Não falha, eu falo pra vocês, mano Rapaziada, não vou nem falar, mano Olha onde que eu vi a moto, rapaziada Eu sou muito liso, mano Não tem como, rapaziada Tá com olho bom, hein Aê, pode falar Aê, seu olho tá de água Seu olho tá de água Aqui nós tem as mãos Dá nada, dá nada, dá nada Passar o kit lá nele Entendeu? Já vi lá de... Olha, irmão Nossa, que bagulho é louco Nós não tá ali de hoje, né, Vieta? Tá ligado? É tentado aí ainda, mano O bagulho foi louco, rapaziada Vambora Sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Tá na nossa, filho Vambora Nossa, mas acho que tá logo... Ah, não Achei que tava sucateada Ou tá? Tá não Ela tá... Nossa Tá não, tá não Tá suave Achei que tava sucateada A rapaziada na moto Mas não tá não, mano Tá suave Só furou os pneus Mas dá pra ir pra mata de boa, mano Marcha, marcha, marcha Marcha pra mata E aí, piloto Vamos pra outra mata Não, tá doido, velho Juntar aquela lá Fazer a maior mata É isso mesmo Tem muita coisa lá Deixa eu pegar ela Vai, 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 vai Ó, tá a garzona aqui, rapaziada Eu já sei lá quem que é o dono Nossa Você tá aberto Vambora, vambora, vambora Só uma marcha em boa, meu rapaziada Mano, hoje tá sendo... Papo reto, rapaziada O que não teve ontem Tá tendo hoje de sorte, mano Ontem só teve azar, mano Falar a verdade, três Mas hoje, rapaziada Hoje é o dia dos Drak, mano Não tem como, rapaziada Hoje tá sendo o dia... Olha ali, meu parceiro Olha ali atrás dele aqui A mata dos caras aí embaixo Pega a moto, pega a moto Nossa, vinheta O que que tá acontecendo hoje, vinheta? Tá chovendo moto, parça Não, não, não Vou passar Abandona aquele carro velho ali, tio Vai que aí deve ser casa Alguma parada, parça Aê, piloto Oi Que nem esses piloto, não Fala aí Nem esses piloto, que nem Tira nem os chitos da boca pra falar Esse piloto te leva a ui, mano O cara não para Ô, mata, ô Pera aí, parceiro E o Pelé? 1 a 0 Nossa, vinheta É muito grande essa moto Jogaram o Taser em mim Falei, não Fiquei assustado Tenho medo de polícia Fiquei assustado Os caras, é Tem o que aí? Falei, não Pegaram, pegaram as bichas Nem tinha B, ó Deixa eu tentar, deixa eu tentar Subindo, vê se você consegue subir Deixa eu ver Vambora, vambora, pio Vambora Mata E esse mano aqui, quem que é? Ê, parceiro Ê, irmão O que que tá na voz aí? Suave? Ah, querendo levar meu corola, caralho É o que? Tá me chamando lá meu corola, parceiro Não, não, cê é louco Não, tá suave, é nóis Dá um salve aí, piloto Dá um salve aí, cusão Tá salvado, meu mano É nóis E aí, cusão E aí, cusão Falar pra você no papo Tô com uns bagun... Um esquema monstro ali Vem na minha É, então vem na minha Cola aí com nós aí Vem na minha que você vai passar de ano Cadê? Vamo aí, vamo aí, vamo aí Já cheguei o foco Vem que o mano é a mesma fita Já vai colar, rapaziada É sem erro, mano Com nós é sem erro Você está ligado, rapaziada Quem conhece que já trombou Tá ligado, né, mano Às vezes quando não dá pra chamar os moleques Rapaziada, eu até explico Espero também que ninguém me entenda mal, né, mano Mas, tá ligado Quando dá, a mesma fita Graça Nossa Como que não é? Vamos voltar de carro, vamos voltar de carro Calma aí, como é que vai passar ali, mano? Deixa eu passar um kit aqui Que o bagulho está com o pino furado, velho Pô, a miliduke parece que não passa, parça Tem que ser aqui, ó Passa, acho que passa sim, velho Aqui, ó Aqui passa Olha isso aqui E aí, parceria, essa mata Já viu em algum lugar uma dessas? Você é louco Zero um da parada, você tem Fala, fala Não tem jeito Zero um, cuzão Para aí, para aí Eu vou tirar a thumb Não tem jeito Mais um chegando Mano, os caras são muito foda, rapaziada Olha isso, mano Quem que faz isso aqui, rapaziada? Me mostra, mano Deixa eu sair Deixa eu sair Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pega no colo Marcha, marcha, marcha Vai ter que pegar também O piloteiro tem que pegar Aí, vamos embora Vamos, vamos, marcha Vamos lá na Bila do Cabo Aí, né? Não, mais respeito Mano, mais respeito pro time, viu, filho? Mais respeito No bar, no bar No bar, no bar No bar, no bar Eita, caiu Bom que eu já vou passar, já Calma aí, vou cair também Caralho, o BOGO louco, parça Mano, o BOGO tá louco, rapaziada Aqui, ó É, 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 é É, 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 é É, 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 é Ah, não, aqui é 160 Aqui é 160 Achei que era Twister Não, achei que era Twister Deitada, velho Tá vazando gasolina ainda Aí, ó, os caras vindo aí, ó Chega Boa tarde, boa tarde Tudo bom? E o bailão tá acontecendo? Tá acontecendo, moço Só se você quiser Aí, posso dar um giro nessa moto aí? Que moto que é essa daí? Nossa, essa daí Essa daí é a Factor? Essa é a Hornet, né? É a Hornet, cara Posso pilotar esse avião aí? Ih, moço Tem como dar um pião? Ih, tem como dar um pião? Nossa, ô, vai roubar a moto Dá pra ela aí, parceiro Nossa, roubou a moto Vamos atrás, vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Eita, tá trancado aqui, parça E agora? Mano, deixou nós a pé, viado Nossa, mano Roubaram a moto, mano Nossa, aí é foda, hein, mano Cara, os caras é foda Meteu a mão na moto, mano Você é louco Aí, o esquema não é meter macha, viado Vambora, vamos atrás, vamos atrás Vamos atrás da moto Vamos atrás, vamos atrás Entra, entra, rapaz MT, MT, parça Acabou de roubar das moças Pegou no colo, hein Vambora, vambora Ih, moçana, vai atrás Fica aí, fica aí Você acha que eu não te conheço? Vamos, parceiro Vai, vai, vai Ô, viado, eu coloquei a melhor hora que você colocou Pega aí, você Pera aí, pera aí, moçana Não vai atrás, não vai atrás Pera aí, você é agressante Pera aí, parceiro Vai, 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 vai Troca o papo Troca o papo que ele está trampando Passa lá, caralho Passa lá no... Mano Ô, os caras é muito liso, viado Você é louco Passaram o parceiro lá, eu acho Passaram o pulga lá Passou Foi o parceirinho nosso aqui Que está aqui com nós, ó Sem querer, cara Matou Sem querer, cuzão Não sabia que era parceiro também Foi, era um de boné branco? Estava de pistola? É, ele mesmo, ele mesmo Foi sem querer, cuzão Aí, ó Ali, ali, o coroa, coroa, coroa A XR não é sua, não, bichão Vai roubar nosso bagulho aqui, parceiro Qual que é as ideias? Você sai metendo a mão assim Nos bagulhos dos outros Nossa, cara Vamos embora Pra dar a X3, filho Que ver, vá, pô Acima de 300 Já vai, já vai Não corre já, rapaziada Vai embora, mete marcha Vocês vão pra onde agora? Que eu já trombo vocês Fechou, fechou É, padrão Vai lá, vai lá Só marcha, rapaziada Só marcha, filho O que tá acontecendo o trampo, hein Não sei Eu acho que nem vou levar pra mata agora Essa moto aqui Eu já vou seguir os caras, velho Vou seguir os caras X3, Zona, filho Toma Olha lá, os caras Os caras já aumentam o trampo Tem um pra dentro Eu tô sem nicho Tem que ficar alguém dentro do carro Passa um kit nessa moto aí Passa um kit na moto aí Quem tem kit aí? Eu tenho, vou passar, viu Passa aí, passa aí Já pega o toque dela Vou tentar roubar lá dentro Eu vou ir lá dentro Peraí, peraí Não rouba não, parça Tem nada lá dentro, não Achei lá alguma moto ali, rapaziada No meio da rua Ah não, o mano tá empurrando Eu nem vou Quer pegar o piloto aqui? É só ladrão bom, entendeu Rapaziada Acontece Acontece o trampo Tá ligado como é que é? Ó, já vamos subir aqui já na mata Eu espero que esteja tudo lá, mano Nossa, deram o dever em tudo Nossa, é nada, mané Puxando o céu, meu parceiro Agora fudeu, garoto Nossa, deram o dever em tudo, meu parceiro Caralho, a cidade dá foda, hein, parceiro E aí, deram o dever em tudo, mano Nós faz de novo, nós faz de novo agora Não, 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 não tem problema Nós faz de novo, tio Vamos de azirão lacrado Entra aí Tá suave, nós faz de novo o dobro Deixa eu pegar no colo, deixa eu pegar um no colo aí Aí, mas tá feita a maior mata do GTRP, parça Vocês podem estar escrito, parça Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Já era, já era, já era Pô, viado, essa dame não aguenta Caralho, cara Deu, 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 você é louco Isso aqui tá foto, vídeo, tá tudo Tá em tudo É o trecho, bebê É os D, pô, esse aí É os D, pô Ó o rato aí, ó o rato É os D, é os D O rato tá com a quadrilha Vou até, vou até dar um pulo alto aqui E aí, pô, você é pagamento Troca o papo, tio, troca com o papo, caralho Não é, tá trampo Olha aqui, olha isso E aí, parceiro Nossa, foi ser incrível Essa repção é sua, parceiro Essa repção é sua, parceiro Essa repção é sua, parceria Essa repção é sua, parceria Essa repção é sua, parceria Olha os caralho, os caralho O time é monstro Não tem jeito Vou derrubar, vai derrubar O cara, aperta Troca o papo, parça Troca o papo As caralho Nossa, o cara tá logo armado Corre, 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 corre Corre, corre O cara tá armado, parceiro O cara meteu Já vou logo me esconder, rapaziada Aqui de cima Mano, o cara tá armado Rapaziada do céu Nossa, vai matar os parceiros Tudo Se eu beber água Eu não tô conseguindo nem tirar O capacete, rapaziada Mano, vai matar todo mundo Os parceiros, mano Vou tirar esse cap A calça, o tênis Tudo, rapaziada Já vai ficar suave, entendeu Já vai ficar firmão Aqui, ó O cara nem vai reconhecer mais Esqueça Ó, tirei tudo, rapaziada Tirei tudo Agora o cara não vai mais saber Quem sou eu, parça Agora é só descer suavinho Como quem não quer nada Olha lá, os caras tão lá fora Ainda não aí, mano Vamos lá pra o viaduto lá pegar alguma coisa Ô Alguém morreu, parça? Alguém morreu? Alguém morreu? Não, não Ninguém, ninguém Vamos embora, vamos embora É lógico, truta Vamos embora O piloto do chaves O piloto do chaves tem carros mesmo Deu boa Eu vou roubar logo Que ela viatura lá, parça Cadê o rosto do piloto, hein? Cadê? E aí, moça? E aí, moça? Beleza Que isso aí, rapaz E aí, moça Vai deixar eu pilotar esse avião Ou não vai deixar? Essa aeronave Vamos aí, moça Vamos aí, moça Vamos aí, vamos aí Vou roubar logo uma parada ali, ó Rapaziada, não sei o que essas Vai acertar o trampo aqui Nossa Peraí, peraí Nossa, eu ia dar uma bicuda no mano ali Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora É, é, parceiro? Vamos, vamos aí, cara Guarda a moto, guarda a moto Vamos, vamos, vamos de carro Nossa Alguém tem gasolina aí? Vem no colo, vem no colo Nossa, o mano não viu O mano não viu passando a missa, eu acho Vambora, rapaziada Vambora, rapaziada Logo essa aqui, se eu não me enganar, que eu abri a bolete, mano Aí, moça Não me leve a mal Ih, deu dever na parada, hein, moça Nossa, esse tá arrastando, hein Isso, mano Aqui, 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 ó Entra na meca, entra na meca Márcia, 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 márcia Bora bater na meca Tá aberto, tá aberto, tá aberto Bora, bora, bora E aí, cara Bora, bora, bora Os deus, deus Ô, bem, ô, bem, ô, bem Vambora, vambora, ô, bem, ô, bem Vamos de baixa, meu rapaziada Tá na nossa, mais respeito De apenas não sai da parada, truta De apenas não sai Márcia, peguei o... Ô, um parceiro diferente Vou buscar ele Ó o Matuê ali, rapaziada Ó o Matuê aqui, ó E aí, Matuê Sobe, Matuê Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Vambora, rapaziada Cadê os caras, cadê os caras É parceiro? Ô Oi Vamos pra mata Vamos pra mata Vamos chamar os caras aqui, ó Pra entrocar isso aqui Ô, vamos lá pra mata Vamos pra mata, vamos pra mata Consegui roubar isso aqui Trampão, rapaziada Acertei um ATW3, certo? Opa Nossa, lá dentro tá cheio de coisa também Mas é macho, tio Vambora, rapaziada Lembra, você que curte o vídeo na GTP Afinal, acionado com seu comentário Certo, meus parceiros Passa no canal Os caras vão estar marcados Na descrição do vídeo aí, certo? O canal do MK Pelotinho, Pedrinho Todo mundo vai estar na descrição Certo, minha rapaziada Então encosta lá Deixa o comentário Fala que veio pelo piloto Fechou, meus parceiros E é macho no que é, mano Nossa, ele tá trazendo aquelas matanas Que vocês sabem O time é forte Entendeu, rapaziada O time Vocês sabem como é que é, mano Deixa esse Amarok aí também O novade Amarok, será? E esse Nivus aí? E esse Nivus aí? Oi, parceiro É eu, é eu Ah, suave, suave Não, não, deixa Ô, vamos de Nivus Com o pecinho ali, ó Lacrado, Nivusão lacrado Cadê? Cadê? Para aí, ó Caminhonete aí Vamos de Nivus, vamos de Nivus Pega no cola, piloto Pega no cola Cola, cola Pega o toque aí Pega o toque aí Mas vai caber Todas as malarcas? Alguém carrega eu aí Bora Marcha Mas nem cabe mais ninguém aqui dentro Claro que cabe Quem quer ir Quem quer ir nesse Corolla aí? É o Puga É o Puga? Pode ir para É o Puga, é o Puga E o anti-Puga Ô, mamãe Você parou aquela caminhonete lá Do outro lado Ela não ficou legal, mano Mas tá bom Deixa ela mesmo É que se pôr do outro lado Ela vai tampar a porta, né? É mesmo Vai ficar muito na cara, né? Não, tá certinho Deixa o espacinho para as motos, né? Marcha, marcha Marcha, marcha Ô, tem um Corolla Cross abandonado ali Pega o no colo aqui, né? Então nós já vai buscar agora Cusão, o Corolla Cross vermelho é meu Pega o no colo aqui, velho Então tá ali numa garagem, velho Cadê? Tem alguém livre aí para pegar ele aí? Pega o no colo aqui, pô Marcha Bora Caralho, velho Tá pesado, deu, hein? Aê, papo reto, parça Nós acertamos o time, hein, mano? É, é Olha os pecinhas, cara Eu tô falando O carro não vira Troca o papo Tô trampando Não, não Troca o papo, cara Antes, velho Tô trampando O carro não vira, pai Olha só, o carro Faz dentro É o piloto que não é piloto Esqueça É o piloto que não é piloto Mas não era assim, não Ó, ó, ó Que aí? Olha, olha Nossa 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 Deitou, deitou Meu Deus Deitou sem buff Puta, parça Tira essa benção do volante, parça Ô, louca E deitou Ô, o carro não vira O carro não vira É, meu Deus 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 Olha esses caras Olha esses caras Agora levamos Ô, vou acertar Vai lá na mil grau Olha lá, vai lá na mil grau Que não vai acertar um trampo Dentro da mil grau Vamos lá Ó, ó Olha lá, olha lá Embaixo, né Embaixo, reto aqui Olha, reto, reto Nossa Já vai ser trampo Acabou minhas mixas Eu tô sem também, parça A minha também Eu acho que a minha A minha acabou A minha acabou também A minha acabou também Vamos pegar as mixas Vamos pegar Nossa Aí, já mando você Nossa Valeu, valeu, valeu Valeu Ô, parceiro Sua, minha É sua aqui? Sua, velho É sua, parceiro É nada É sua, não Não, peraí Vai, vai, vai Em cá, vai, em cá Posso, posso, posso Vai, vai, vai Que eu levo ele pra longe Já entra, já entra, rapaz Já entra Vai, já entra Qual foi o que? Ó, o cabeça de cavalo Qual foi o xará? Nossa, viado Nossa Volte Volte Ó, pra ele aprender Ô, cabeça de cavalo Ô, cabeça de cavalo Isso aqui, né Tem que comprar um avon Uma combi Aí, ele vai atropelar Ele vai atropelar Ele vai atropelar Oxe, não é ele não, cara Eu acho que os caras roubam Desce aí, cara Tá cheio o carro Tá cheio o carro Vem, vem aqui, vem aqui Do meu lado aqui, ó Vem aqui, vem aqui Já tô põe no carro Só ele dando um real Vai, vem, vem, bora, bora Vai, eu tô vendo um bagulho branco Lá em cima Você tá vendo o que eu tô vendo? Bora Aí, ele precisa Tô vendo nada não Aí, ele, cara Eu vi o branco Ô, rapaziada Esse neguinho aqui Que eu peguei no colo Tá com nós? Tá Tá, tá É o MK MK isso daí Ô, viado Nós temos que comprar um busão É o piloto O piloto que se desfilou Não é eu, não Nem bati, viado Ô, faço o time aí O falso time Eu nem bati Não, o bagulho é louco Ô, viado Eu tenho que ser Ó, ó Ó, ó Ó, meiotona Olha lá, caiu sozinho Caiu sozinho Ô, o capô da meota tá de fuzil Cuidado Aqui, ó É o que eu vou fazer agora Se liga Ó, que é o Pix, mano 14,570, Simon Ah, não, 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 não Ó, o trepo Ó, o trepo da Urus Ó, o trepo da Urus Meu parceiro Olha lá Bom, de baixo Lembrando que eu não recomendo Ninguém fazer isso Certo? Ninguém E repetir as coisas que eu faço Certo, meus parceiros Olha o Dano Vino Eu vou até virar aqui Pra ele não parar em mim, rapaziada Mano, não desiste não Você é brasileiro mesmo, hein Não desiste não Não desiste nunca Cadê os caras, parceiro, agora, rapaziada Eu acho que os caras ficaram Foi de apela dentro lá, mano Ah, os caras viram Os caras viram Ó, o dono do carro Ó, o dono do carro Vindo aí de preto Aí, ó Ó, o dono do carro Entra, entra Vem cá, entra Ó, o dono do carro De preto aqui, ó Olha lá Pegou É o dono do carro ali, não é? Não sei, parceiro Porque eu nem vim, né Pô, é o dono do carro aqui? Aí, vamos aí Eu achei que era o dono do carro, viado Achei que era o dono do carro Correndo Não, não Eu ainda falei eu Esse aí é brasileiro Não desiste não, não Vem, vem, vem Vai, pega, pega Vambora Pega ele Pega, pega, pega O MK ia levar Logo a KTM O mano deu o DV, viado Nossa, deu o DV Esse cara Mas agora já era Agora os caras já vai dar DV Vamos rir na praça Vai tocar? Aqui, ó Não, você é louco Tem oito caras aqui dentro, fi Tem que pegar umas michas Isso sim Tem quantos michas aí, MK? Eu três Já passa ali na pila Eu já pego mais lá Demorou Os caras deitou a urus Então você vai pegando Vai vendo, MK Você vai pegando Aqui, ó, já Deve estar aberto já Nossa Tá trancado, tá trancado Tá trancado, tá trancado Mano, esses caras É o melhor ladrão, rapaziada Não tem como, mano É muita gente aí É muito esperto os caras, rapaziada Oxe, o mano Correu, correu Tá vindo, tá vindo Pera, pera, tá vindo Pega o mano, o Kairi Pega o mano, o Kairi Leva pra longe Leva pra longe, leva pra longe Não, véi Ai, meu Deus do céu, mano Matei o cara Sai, para, para, para Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo Ô, parceiro, você tá todo doido aí, mano Eu me rendo Oxe, morreu aqui o parceiro? Eu matei ele Pega ele lá Pra levar ele no hospital Matei o parceiro sem querer, rapaziada Traz ideia Marcha, 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 marcha Ô Vai pra mata, vamos pra mata Não, faz o seguinte Ô, MK, vai com o parceiro aí Vai lá na garagem pegar as michas Que nós já vai levando um parceiro no hospital, MK Não, tô conseguindo pegar ele, viado Vai de moto com o parceiro aí Vai lá pegar as michas Que nós leva ele no hospital Como que é pra pegar, viado? Mudou? É, carry Nós vai pra onde agora, parça? Oxe, esse cara aqui Eu aqui, viado Oxe, tá sucateada? Tô, viado Ô, sai daí, louco Marcha, não tô conseguindo pegar Marcha Tá conseguindo pegar não, mano? Tá dando pra carregar ele, não Tô tentando pegar ele Ixi, tem outro bagulho lá pra você Como é que é o outro com o man Sem ser o carry Quem é o outro lá, não tem? Nossa, aí morreu, rapaziada Se não tiver como salvar o parceiro Vai vir roubar aqui Que você vai tomar um cacete Eu sou o frango do caralho Vambora Eita, tropelei ele sem querer, parça Vambora Tropelei ele sem querer, rapaziada O treino desse carry é ruim É macho e boa Nossa, foi eu que matei o mano aí Aqui, ó Ó, ó, eu já vou Monta nenhuma, monta nenhuma Desce, monta Boa, irmão, tá suave? Tá tudo trancado, vamos embora Nós ia roubar a moto aí de vocês Mas será trancado Então vamos embora, é nóis Vamos de baixo, meu parceiro Rapaziada, você que tá com Utilidade de transportar Será que esse comentário Já foi pegado Como esse, certo, meus parceiros? Já foi pegar lá na bala Olha o zoque aí, ó Seu tio aí, PSA Vixe, sai fora Pessoal do pilotinho esses aí, ó É, né? Seus pessoal, é Seus pessoal, parça É louco Ah, errei o caminho Mas vai pra aqui Lamborghini Rapaziada, tá acontecendo Vale, certo? Tão fazendo Essa aqui, ó O bagulho é louco aqui, hein Lamborghini, né, meu? Vamos levar o parceiro No hospital, rapaz Aí, mano Quando já vai levando Já dá logo pra roubando Uma paradinha ali, né Dá pra ir roubando Alguma coisa, mano Vou lá no hospital também Tô calmo Nossa, pior que eu também Precisava, hein, mano Mas nem vou Porque bagulho Vai lá, vai lá Deixa eu levar ele lá Só ver se essa moto aqui Não tá aberta aqui Vai lá Qual, cara? Ah, você não vai no hospital, não? Cadê quem aí? Tá comigo no colo Pra eu não ficar lá, pedão Pô, já tem umas bichas aí Passa umas bichas aí Já dá pra ir passando em tudo aqui Já dá pra ir passando em tudo aqui, tio Apenas vão Pega aí Deixa eu ver se tem aqui no canto Ah, ele jogou aqui, ó Entendeu, rapaziada? O bagulho tem que ser rápido Tem que ser trampo rápido, rapaziada Não pode pensar muito Vocês entendem? Cada segundo aqui é importante Nossa, logo a viatura Nós comandando a michinha aqui Na cara dura Só mais 10, hein Só mais 10 E, mano, sabe o que eu acho Que eu tô faltando, rapaziada? O pilotinho, mano Tô sentindo foto dele faz tempo Eu acho que ele tá sumido, hein, mano Eu acho, mano Faz mó cota que não trombo ele, mano Olha lá, olha lá O PS Nossa, olha lá Peraí, peraí Vai, melhor você nem subir Melhor você nem subir Vai, vai, vai Vai, pecinha Vai, pecinha A lá, pecinha A CB 1000 lá, pecinha A CB 1000 lá, pecinha A CB 1000 lá, parça Mano, que salseiro Rapaziada do céu, mano Vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, parça Vamos embora, vamos embora Matué, boi Vamos embora, vamos embora Marcha, marcha, marcha Quem que é aqui nessa Altaurus aqui, mano? Os parceiros? Ah, tá certo Vamos embora Aí, levou tudo, rapaziada CB 1000, Corolla Tudo que tem direito Os drake levou, fio É só um passadão Só um passadão dos menores Certo, rapaziada? Os menores chefes Tem que respeitar, fio O time é de monstrão Certo? Não é só o nome não Que nós temos Vamos embora Vamos sentir da mata Fechou, minha rapaziada Vamos me tocar lá Porque, mano É bom ir todo mundo num carro Entendeu? Segurando Que aí dá pra trazer mais coisa Vou colocar o cinto Tava moscando Sem cinto, mano E lembrando Não repitam nada disso Em casa, certo, rapaziada? Desde uma gíria Até uma atitude Qualquer coisa, rapaziada Não repitam em casa, certo? Nem no jogo Alguma coisa que vocês iam fazendo Não façam Porque eu tô fazendo Entendeu, rapaziada? Não peguem como exemplo, mano É só pelo conteúdo, certo? Pelo divertimento de vocês aí Fechou, minha rapaziada? Porque aqui na RP Tem bastante regra Tem bastante coisa, rapaziada Então tomem bastante cuidado, certo? Fechado Já era Não, mas tem mixa, fi Pega o toque aí, rato Pega o toque aí Fechado, mas nós abro, parceiro Não tem problema Deixa eu passar lá, viado Vai lá, vai lá Ô, já pega o toque do bagulho Pra ninguém roubar aqui, mano Vai no toque do Corolla Pra ninguém roubar Os caras não podem dar Muscar desse jeito não, rapaziada Descer todo mundo Deixar o carro aberto Tá trampando, meu jovem Isso é louco, viado Não tem como Olha isso aqui, ué Acho que quem vê Pensa que é mentira, né, parça? Vê o tanto de carro lá Mota Os caras falam Ô, mas esses caras aí Mota, não é possível Mas só vendo no ao vivo Pra acreditar, né, viado? Depois da volta, tá Todo mundo já de carro Ué Cadê? Quem que vai na Urus? Cadê? Cadê o MK? Tá faltando o MK, parça E agora? A Tracer Passa na Tracer ali Mas tá faltando Tá faltando a Urus, viado Tá sem piloto a Urus Então Será que ele... Ele não caiu, não, mano Oxa, ele aí, ó Opa, quem que vai na Urus, MK? Leva Tracer, cuzão Leva Tracer Mas não tem nem jeito Pra levar a Urus, viado Aqui, ó Larga essa Ranger, véi, aí, caralho Não, leva a Urus, cuzão Leva a Urus, MK Larga esse bagulho Leva a Urus Depois o cara da Tracer caiu Depois na volta E pega ela Vambora Vamos rapidão Vamos tacando salada, rapaziada Pra... Aí, ó Esses caras já vão roubar lá Mas tá só Depois não é roubo em outro lugar Vamos tacando salada, mano Pra gente já ir tocar E já ir roubar mais, rapaziada Entendeu? Vamos de marcha Quem curte, cês sabe Fortalece no joinha, rapaziada No comentário Certo? Pra fortalecer Que ajuda bastante, meus parceiros Ajuda, cês não tem... Não tá ligado como é que ajuda Quando cês deixam o like, mano Comenta também, entendeu, rapaziada? Vai no canal dos parceiros Dá uma fortalecida lá também Nos parceiros lá Pilotinho, MK Pedrinho, Menor Todo mundo que grava Certo? Pecinha também tá com nós aí hoje Certo, rapaziada? Então vai no canal de todo mundo, mano Vai tá na descrição aí Não custa nada rapidão Olha isso aqui, meu parceiro Olha o pilotinho Nossa, matou Matou o pilotinho, coitado Puta, rapaziada O pilotinho deve ficar bravo Matou Não tem como dar uma atenção nele não Mó dó, parceiro Ó, o pilotinho no hospital, viado Pera aí, pera aí Ele vai no hospital Leva ele lá, vim cá Dá um remédio pra ele lá Tinha que dar uma atenção nele, rapaziada Mano, só... Tem muita coisa aqui, parceiro Tinha que levantar essa África, mano Quem que é essa África? O que é de alguém? África? Não sei Acho que é roubada, né Acho que trancaram Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Salvar a Thumbnail Rapaziada, ali Pode... Aí, pode... Pode dar TV Eita, foi mal, parceiro Nós faz de novo, mano Pode dar TV Agora é só de carro, certo? Só de carro Vambora, vambora, filho Vão de Urus Amarok? É mesmo, lá ele Tem que levar o cara no hospital Tem que levar o cara no hospital Vambora, vambora, vambora Puxa pra frente Lá ele Macha, macha, felaz É os pimenta dos prédinhos, cara É os pimenta dos prédinhos, cara É os pimenta dos prédinhos, maloca Fazer, é o seguinte, os parceiros Já pega o tratamento lá também, cusão É, que eu tô na vida aqui, parceiro Eu precisava também, hein, parceiro Fazer, é o seguinte Vão tá ficando por aqui Quem curtiu, tamo junto Deixa o like que é o caso de desivindicações E é nóis, os parceiros Até o próximo videozão Falou e fui Nossa tropa hoje chega incomoda Pesado nas cordas Gelado de Ice Se é extreme, nós nada na nota Tô ganhando em dólar e gastando em nave Tô no corre, mas não tô atuando Tô pela coroa, meus filhos é minha base Uma goma de frente a lagoa Pra ficar de boa no meu fim de tarde